Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Triste notícia ponto e vírgula aos 30 anos, morre cantor Davis Onkels da banda Torpedo e fãs choram. Morreu na tarde deste domingo, 19, o vocalista da banda Torpedo, Davis Onkels. Ele estava internado em uma unidade de tratamento intensivo, UTI, de um hospital em Recife Pi, onde desde o dia 10 de agosto respirava com ajuda de aparelhos. O cantor estava afastado dos palcos há cerca de um ano para tratar um câncer no fígado. Nosso guerreiro descansou e partiu, está nos braços do nosso senhor, diz a publicação no Instagram da banda. De Invisão iniciou a carreira na banda Torpedo há 7 anos. Antes, ele trabalhava como garçom na capital pernambucana. Entre os sucessos que ficaram famosos na voz do artista estão, como a culpa é minha, foi amor e revanche, diz na minha cara e nosso relacionamento. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.